Tchou Craster man Abracadabra, catch me if you can I know it's so hard to believe that I am the Jenny of Tuleman I can do anything I wish but right now I'm a Monday girl to dance Stepping out Stepping out Estimulando, estimulando A música que me dá para o sonho de cradelo Você não pode ver, mas o que é o meu coração Você não pode ver, mas o que é o meu coração Eu sei, eu sei, eu sei, é tão difícil de me Que eu sou o que eu tenho, que eu tenho, que eu posso Que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho Me sento, me sento, me sento, me sento E aí, eu sei, eu sei, eu sei I know it's so hard to believe that I am the teddy of the lamp and I can do anything I wish but Right now what money gets to that Shipping out Shipping out Shipping out Journey through the tale of the floor With the velocidade, hatred is rejected Round the planet with the sea Trade and ole Climb ah landing after Hot the reggae hot This is a me, it comes Rastaman Abra-cadabra, catch me if you can Rip it down-dumb again Oprecie jamais, if I'm rasta man Abra-cadabra, catch me if you can Sipi Tchela-sipi Mashe no sipi, mashe no sipi Tchela-sipi Mashe no sipi Sipi Gat